Hoje eu vou ficar firme, hoje eu não choro. Aí assim... Perguntei São Benedito Perguntei São Benedito Se eu não tivesse a minha guarda, eu ia participar de outra guarda. Mas do Rosário jamais eu deixaria, porque é uma coisa que está aqui dentro. Eu vi um barquinho de Nossa Senhora Para ver Nossa Senhora Marinheiro tem que remar Eu vi um barquinho de Nossa Senhora Eu vi um barquinho de Nossa Senhora Para ver Nossa Senhora, marinheiro, tem que remar Para ver Nossa Senhora, marinheiro, tem que remar